Deixa eu aproveitar aqui para mostrar para você que está em casa, aqui em Teresina, a Rede Municipal de Educação está desenvolvendo o programa Laço Amarelo voltado para a saúde mental. Centenas de estudantes já foram assistidos e o projeto deve ser expandido ainda nesse segundo semestre. Vamos ver. Com foco na saúde mental, a Secretaria Municipal de Educação está desenvolvendo o projeto Laço Amarelo, que deve ser levado a todas as unidades de ensino da rede neste segundo semestre de 2023. O projeto começou a ser implementado em setembro do ano passado, na escola municipal Professor Ubiracy Carvalho, na zona sudeste de Teresina, e foi desenvolvido para atender estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental da rede municipal, junto à comunidade escolar, além dos responsáveis legais. A metodologia consiste na realização de oficinas, palestras e dinâmicas, além da produção de material didático com orientações sobre o tema e comunicação integrada com a rede de atenção psicossocial do Sistema Único de Saúde, para promover a saúde mental dos estudantes e da comunidade escolar, desmistificar estigmas e desinformação sobre depressão, ansiedade, transtornos emocionais e também prevenção ao bullying e a automutilação. De acordo com a divisão de assistência ao educando da CEMEC, em 2022, quase 250 estudantes foram contemplados pelo projeto em um período de quatro meses. Neste ano, até o momento, cerca de 200 alunos foram atendidos. O departamento espera que o projeto tenha resultado gradual de redução nos índices de transtornos emocionais nos estudantes, conforme o projeto for ampliado. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente.